Mais um assalto aí na Bela Vista, na Rua Almirante, Marques de Leão, e nesse caso esse sujeito aí que está parado aí no canto superior direito, né, eu deixei a imagem parada, ele vai andar aí na direção para a direita, e ele vai se dirigir a esse prédio aí do fundo, tem esse gramado, essa vegetação aí, tem esse muro e o verde, né. Bom, ele vai assaltar um apartamento, e já já vocês vão ver o comparsa dele voltando, né, eles deixaram um carro branco, que é um gol branco à frente, à sua esquerda aí, né, que não dá para ver o carro, o comparsa vai voltar, vai pegar o carro, vai voltar, e basicamente esse sujeito que passou, ele, no início do vídeo, ele vai roubar um computador e uma TV. Então, aí o completo exemplo aí, olha aí, o comparsa voltando, esse de boné com blusa vermelha, né, voltou sossegado, né, o roubo aí às sete da noite, um assalto básico, então eles não estão muito preocupados, não estão nem aí para a polícia, né, que realmente não serve para nada, né. Todos os dias, a todo momento eu vejo o fracasso do Estado, né, e todo mundo percebe isso, só que ninguém tem coragem de admitir, só que aqui a gente mostra, né, essa é a grande diferença. E eu vou deixar passando o vídeo, daqui a pouco vai aparecer aí o, o vídeo vai dar um salto, né, porque eu não quis cortar nenhuma parte, mas tem gravações segmentadas, então vocês vão ver o, olha lá, o carro dando ré, tá vendo a luz do carro ali na, na, na sua esquerda, então esse carro aí, olha, agora deu um salto para sete minutos, passou das 19h10 pra 19h17, quer dizer, é um tempo aí que o outro já tá varrendo o apartamento, né, e o comparso aí tranquilamente ele vai aparecer, com o carro vai dar ré, e depois ele vai sair do carro, olha lá, já tá dando ré, é um gol branco, né, o que parece é um gol branco, não dá pra ver a placa, né, resolução aí não é suficiente, pra identificar a placa, mas enfim, então o que que vai acontecer, agora, ele, daqui a pouco ele vai sair desse carro, né, vai dar pra ver bem quem é ele, né, já passou no vídeo, vai dar pra ver de novo, e, e depois vamos assistir o outro sujeito descendo, né, todo bonitão lá com, com a TV e o computador debaixo do braço, tranquilo, como, como é todo ladrão no Brasil, né, o estado que é o maior conjunto de ladrões, protegendo aí os ladrões do dia a dia, e, e, acreditem se quiser, nem se a gente enviar essa imagem pra polícia, eles vão ser capazes de identificar o sujeito, quer dizer, você faz todo o trabalho pra polícia, né, você envia as imagens, você mostra o horário, mostra o dia, e, e, é capaz deles falarem, não, não foi possível, não foi suficiente, bom, já, já, o sujeito vai sair do carro aí, ó lá, saindo do carro, vai ter uma outra interrupção aí, pronto, né, bem curto, ó, 19h19, aí dá pra ver o sujeito, dá pra ver de perfil aí, ele tá preocupado, olhando, esperando o outro lá, né, terminar o, seu trabalho, ele vai lá ao encontro do outro, e aí, daqui a pouco, voltam os dois, né, você vai ver o sujeito, esse que passou por baixo, e o outro por cima, na rua, né, carregando uma TV com pano pra disfarçar, e um computador, na maior tranquilidade. Já, já vai aparecer aí, ó, não vai demorar muito, não, os dois vão aparecer aí, voltando, ó, voltando, comparsa, e olha lá o outro com a TV, com pano, né, pra disfarçar, e o computador. Pois é, ele dá uma paradinha, ó lá, dá uma olhada pro cara que entrou no carro, e continua andando e vai embora. O outro vai ligar o carro e vai embora também, tranquilamente, sem ser importunado, né, sem polícia, sem nada. Então é isso aí. Pra quem acredita aí na segurança do Estado, tá mais aí, mais um, entre inúmeros assaltos aí que eu já mostrei, nesse mesmo ponto, né, eu posso mostrar 100 milhões de assaltos num ano e nada muda. Bom, e vocês acham que vai acontecer alguma coisa se esses sujeitos forem pegos? Né, eu duvido. É porque, na verdade, foi praticamente um furto, né, não tinha ninguém no apartamento. E aí? Né, um sujeito desse responde liberdade, tranquilo. Então não acontece nada. Bom, mais um vídeo aí de como é viver no Brasil, né, conviver com isso diariamente. E, enfim, cidadão não pode fazer absolutamente nada. Bom, mais um vídeo aí de como é viver no Brasil, né, conviver com isso de novo. Bom, mais um vídeo aí. Bom, mais um vídeo aí de como é viver no Brasil. Capítulo 1 em que é viver no Brasil e a vida no Brasil. E aí? Obrigado.